Eu sonhei com Elvis ontem à noite Estranho ele falando português Cantando histórias e loucuras que ele fez Virou e disse nunca se esqueçam do rei Ontem eu sonhei com Elvis outra vez Ontem eu sonhei com Elvis outra vez Eu sonhei com Elvis ontem à noite Estranho ele falando português Contando histórias e loucuras que ele fez Virou e disse nunca se esqueçam do rei Ontem eu sonhei com Elvis outra vez Ontem eu sonhei com Elvis outra vez Ontem eu sonhei com Elvis outra vez Ontem eu sonhei com Elvis ontem eu sonhei com Elvis Outra vez entre eu sonhei com Elvis outra vez